A Associação Centro Dom Bosco de Fé havia pedido o reconhecimento do uso indevido da expressão católicas pela entidade Católicas pelo Direito de Decidir, que defende a descriminalização do aborto. Segundo a ação ajuizada, haveria pública e notória incompatibilidade com a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O processo foi extinto em primeira instância sem resolução de mérito, pois se entendeu que a entidade autora da ação não tem legitimidade para a demanda. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou que a Associação Católicas pelo Direito de Decidir deixasse de utilizar o termo em seu nome. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao Recurso Especial da Entidade Católicas pelo Direito de Decidir para restabelecer a sentença, que reconheceu a falta de legitimidade processual da Associação Centro Dom Bosco de Fé. A relatora ministra Nancy Andrigue concluiu que quem teria em tese ligação direta com o direito material discutido no processo não seria o Centro Dom Bosco, que é uma associação de fiéis, mas sim a própria Igreja Católica.